Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, te bendigo, pelas graças, pelas vitórias, pelos ensinamentos que todos os dias recebemos em nossas vidas. Mas te peço também, dai-nos o discernimento de identificar os excessos em nossas vidas e também dai-nos o desprendimento para nos libertar das preocupações exageradas. Muitas vezes nos preocupamos tanto com os nossos afazeres, com as coisas externas, talvez com o bem-estar dos outros e até mesmo com a salvação dos outros, mas esquecemos de nós mesmos. Muitas vezes nos encontramos cansados, abatidos, tristes e ansiosos, sem compreender o verdadeiro sentido disso. Sem entender que no fundo nós estamos preocupados demais com coisas que talvez não sejam tão essenciais para nós. Dá-nos, Senhor, a saúde mental que precisamos, o equilíbrio do corpo, da alma. Dá-nos colocar os nossos olhos naquilo que verdadeiramente precisamos para o nosso bem, a nossa salvação e assim no bem e na salvação de todos. Jesus, Jesus, tu que és a fonte de vida e de salvação, ajuda-nos a enxergar os nossos excessos. E eu já te agradeço, Jesus, e te glorifico. E peço também que Nossa Senhora seja o nosso exemplo como serva de Deus e que seja a nossa intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.